A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Eu como sempre falo Eu já não sei Eu eu como sempre Eu sei Eu sei Eu sou Eu acho Eu sou Eu sou Eu já e Leve Eu apai Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu me apresento Eu acho Eu não sei Amém. Amém.